Oi gente, eu sou a Suzana, eu sou a Lívia, eu sou a Isadora. A gente ainda tem a participação do Henrique, que é um ex-aluno, e da Marina. E nosso projeto envolve reformar a horta da Associação Pestalozzi em Osasco. A motivação desse projeto é que eles têm uma horta há três anos que está desativada e sem ela eles gastam mais dinheiro com... Alimentos. Eles vão arrecadar dinheiro também com a horta, vendendo o que eles produzirem. É, esse é o nosso projeto. E a nossa professora orientadora é a Thelma.